Quero agradecer a audiência de todos, boa tarde, só lembrando, o Bareta tá de volta segunda-feira, viu? Gente, olha só, mais um homicídio aqui na capital Sergipana, agora dessa vez na Avenida São Paulo, um desafeto. Essa questão de desafeto hoje ficou assim, bem fácil, não gosto de você, vou lá e mato. A vida realmente perdeu o valor. Quem foi que eu feria de perto? Esse caso aí foi o Marcos Couto, que traz as informações pra gente. Uma tentativa de homicídio frustrada, aconteceu hoje por volta das 9 horas da manhã, aqui na Vila Edna, no bairro Siqueira Campos. Atravessa essa aqui, Augusto César. As informações dão conta que dois homens, primos, Gabriel e o outro, Diego, chegaram a pé, deixando a moto na entrada da vila e vieram matar Jefferson Oliveira. Só que o Jefferson já estava preparado, reagiu à tentativa de homicídio, baleou o Gabriel e ainda feriu o Diego. Olha aqui, você acompanha as cenas na TV Atalaia, vem comigo, o IML já foi acionado e a movimentação está exatamente aqui. O quarto é o penúltimo. Olha lá, a polícia técnica está no local, a mãe do Gabriel ali sentada, sendo acompanhada por militares e por mais um membro da família. E a história é exatamente essa. O Jefferson conseguiu escapar, ainda ferido. Pulou aquele muro e conseguiu escapar, só que mais adiante pediu socorro e foi parar no hospital da Zona Norte, o Nestor Piva. Já o outro homem que estaria junto com o Diego e com o Gabriel, ele foi alcançado na Praça dos Expedicionários, aqui na antiga pracinha das trocas. E aí, os policiais deram voz de prisão, conseguiram apreender as armas que foram utilizadas na tentativa de homicídio e no homicídio. Já que o homem que tentou matar o Jefferson, ele foi baleado. Não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito. E aí, Henrique? Veio você e seu primo, né? Ô. Tem alguma relação? Vocês três? Não. Não sei não. Rapaz, está ferido? Está ferido, não. Não está não? Não sei não, não. Qual foi o sangue do seu primo? Não sei. Quando vocês chegaram armados, eles reagiram? Foi o cara que estava armado também? O camarada? Está lá, velho. Esperou vocês já armados, né? Vocês pensavam que ele estava sem? Ô. Pistola ou revólver? Ô, tchau. Ele tomou a arma de algum de vocês? A arma caiu no chão. A sua dele, seu primo? Dele. A do seu primo, né? Não sei. Quando caiu, eu peguei. Aí, veio a tarde. Eu atirei, ele correu. Aí, ele pulou o muro da casa. Saiu correndo. A gente recebeu essa informação via esse hóspede que o supervisor do oitavo batalhão estava precisando de um apoio aqui nessa travessa. Nos deslocamos para cá. O fato já tinha acontecido. Eles evadiram o sentido do aleste. A gente fez várias diligências. Esse aqui foi detido e um outro lá na leste. Estão apreendidos. Tem o alvo deles. Está no hospital. Foi baleado também. E tem um em óbito lá na casa da vítima. E esse outro que foi preso na leste? Agora, a gente não tem a identificação dele ainda. Mas é um moreno e já é conhecido da polícia. Já tem passagem por vários crimes e é reincidente. E referente? Eram dois? Eram três? Quantos vieram até a vila? Na verdade, ele disse que eram dois. Mas, salvo engano, eram três ou mais. Porque a gente conseguiu deter ele aí. Tem dois alvejados no hospital. E tem o outro moreno lá também. Entendeu? E tem esse daí em óbito. Então, a conta que ele falou aí não está batendo. Agora me diga, vocês viram a localidade? Estava aqui conversando com os meninos. As casas todas apertadinhas. Ali é parede meia, como se diz no interior. Um lugar cheio de crianças, famílias. Imagina, minha gente, o medo, o terror que essas pessoas passaram. E agora está assim, né? Qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Eu não sei mais. Eu mesma tenho até receio de andar. A gente anda com medo nas ruas. Imagine para essas famílias que viram essa situação. Essas crianças que presenciaram esse tiroteio. E aí também o óbito. Porque é a morte. Você não tem como evitar. Se elas estão lá, elas vão vir. Que situação, viu? E o que eu também pergunto, estava até conversando com os meninos aqui. Quanto será que custa uma arma? A mais baixinha, sabe? Aquela já surradinha. 1.500, 2.000. Vocês viram as condições das pessoas que moram naquela região? Tem condições de estar comprando arma? Né? Interessante isso. E a gente fica observando que só aumenta. Número de armas aqui. E principalmente armas de uso restrito. A polícia precisa ficar atenta. E de onde está vindo esse armamento bélico? Armamento pesado, inclusive. É, minha gente. Está difícil, viu? Está difícil. Isso. Obrigado.